Informe Tribunal de Contas do Estado do Acre, saiba como está o atendimento ao juridicionado neste período da pandemia Covid-19. O Tribunal de Contas está com o protocolo aberto e o atendimento em alguns setores para tirar dúvidas do juridicionado, seja por intermédio da ouvidoria, também o portal LICOM. É importante que o juridicionado não deixe de enviar os seus papéis de procedimentos de licitação para o portal LICOM e o Tribunal de Contas continuará dando assistência no sentido de orientar esses gastos públicos nesse período da pandemia.